O potro é a esperança do Turf e todo ano, a cada geração, ela se renova. Mas para isso é preciso investimento e muito trabalho. Qual é o sentimento do proprietário e do treinador também quando compra o potro no leilão? Bilhete de loteria. E você fica torcendo para ter a sorte. Então quando o potro chega aqui na Gávea, é importante que ele tenha o menos estresse possível. Tem potros que já vem domado do Aras, já é um adianto grande. E tem outros que a gente vai ter que domar, arrumar o domador, fazer uma doma com tranquilidade. O domar a gente traz para cá para o picadeiro, entra com ele devagarzinho, começa a mexer para um lado, para o outro, para o lado esquerdo, para o lado direito, para poder fazer a boca dele, dar ré, bota a manta. Quando ele fica pronto aqui, a gente leva para lá, para aquele outro picadeiro, passa no boxe. Aí dois dias depois que a gente vai levar ele na raia, começar a trotar ele na raia, para ensinar para eles o que é a raia direitinho, aí cinco, três dias ou quatro dias para frente, aí que a gente começa a galopar eles e dar sequência para eles. Depois da doma, o cavalo é entregue ao treinador. E aí começam as primeiras partidas até o animal estar preparado para correr. Geralmente, esses potros não têm o joelho fechado, então a gente não pode colocar um peso em cima deles para não ter problemas futuros. Eu acho que o potro, levado com calma, só tem a agradecer. O futuro, se ele tiver perna, é certo. Depois ele vai para a raia, tem os primeiros galopes, os galopes um pouquinho mais largos. E quando está fechado o joelho, aí vem as primeiras partidas. A partida, você, logicamente, inicia um galope mais largo. Você vai deixar o bicho abrir mais o galão, para ele se acertar, se alinhar. A partir da doma, tem mais algum procedimento veterinário quando começam as partidas? A gente faz sempre o acompanhamento clínico do animal físico para avaliar os problemas de canela também. Porque muitos potros desses, a gente tem problemas de dores de canela. O ideal para o potro é galopar de parelha, ou de trinca, porque ele é uma criança. Então ele tem que estar sempre em grupo para se preparar melhor. E passa a ser do treinador a responsabilidade de prepará-lo para estrear. O potro é sempre um sonho de um treinador e um proprietário. Quando a gente faz os primeiros trabalhos, a gente tem essa esperança de que ele seja um craque. Parece até nossos filhos. Pô, me amarro, me dou amar a eles. Me amarro mesmo. Me amarro mesmo. Eu amo. Legenda Adriana Zanotto